Cadê meu sorriso, meu coração ferido Caminhos percorridos na lida Juntei os meus livros, meus discos preferidos Porque um sonzinho salva uma vida Botei esperança, meu jeito de dança Risada de criança, minha fé Botei na bonança, carinho, temperança Falei, tô de mudança, já é Me joga em outras águas Sem culpa, sem mágoa Só trago a sina da pluma leve Como um rio que deságua Partindo do Aconcagua Livre tipo uma água se atreve Eu tô morando lá no abraço dela agora Tô morando lá nos braços dela agora Eu tô morando lá no abraço dela agora Tô morando lá nos braços dela agora Catei meu sorriso, meu coração ferido Caminhos percorridos na lida Juntei os meus livros, meus discos preferidos Porque um sonzinho salva uma vida Botei esperança, meu jeito de dança Risada de criança, minha fé Botei na bonança, carinho, temperança Falei, tô de mudança, já é Me jogo em outras águas, sem culpa, sem água Só trago a sina da pluma leve Como um rio que deságua, partindo do Aconcagua Livre tipo uma água se atreve Eu tô morando lá no abraço dela agora Tô morando lá nos braços dela agora Eu tô morando lá nos braços dela agora Eu tô morando lá no abraço dela agora Eu tô morando lá no abraço dela agora Tô morando lá nos braços dela agora Eu tô morando lá no abraço dela